Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Vou iniciar mais um vlog pra vocês. Como vocês podem ver, eu tô com a cara um pouquinho inchada, porque eu acabei de acordar. Aí já acordei no desespero, me arrumando, porque eu estou indo, gente, fazer mais uma tatuagem. Quem não sabe, eu já tenho tatuagem, né? Eu tinha até comentado esses dias com vocês em um vídeo que eu estava vendo pra fazer outra. E eu tô indo fazer uma que tem um significado muito importante pra mim. Aí eu vou mostrar pra vocês qual é o desenho, aonde eu vou fazer. E depois eu explico pra vocês também qual que é o significado. Mas essa é só a primeira parte do nosso vlog, porque depois quando a gente voltar pra casa, eu vou continuar gravando, tá bom? Então, se vocês quiserem acompanhar e ir comigo fazer essa tatuagem, eu já peço, por favor, pra você deixar o seu like. Porque amiga que amiga dá like. E antes de começar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e me segue no Instagram também, tá bom? Quem me segue no Instagram já tava sabendo primeiro, viu? Porque eu ia fazer a tatuagem. Então, é legal vocês me seguirem lá que a gente conversa em tempo real. Então é isso, gente. Vou correndo pra chamar o Uber. Quem vai fazer a minha tatuagem é um amigo do Islas. Ele vai atender só eu mesma. Então, quer dizer, o Islas vai junto, né? Mas lá só vai ter a gente. Ai, tô ansiosa. Gente, cheguei aqui na Grinx. Vou fazer minha tatuagem. Eu vou fazer com o Rodrigo. Ali tem o arroba deles do Instagram. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês irem ver, gente. Cada tatu linda. Gente, essa parte eu vou narrar pra vocês porque lá tava com música e eu fiquei morrendo de vergonha de pedirem pra tirar. Mas aí a primeira coisa que o Rodrigo fez foi fazer o desenho do tamanho que eu pedi. E aí ele foi conferir comigo se eu tinha gostado. E aí ficou tudo ok. Depois ele me deu esse papel aí pra eu preencher, né? Com dados de alergia, contato, endereço e tudo mais. Depois a gente já partiu pra preparação da pele pra poder fazer a tatua. Ele limpou direitinho com o álcool. Como vocês estão vendo aí, gente, ele limpa bem certinho. E aí depois o que ele faz? Ele mede novamente a tatuagem no braço. O desenho, né? No caso, pra marcar qual que é o lugar que você quer. Se é mais pra cima, se é mais pra baixo. Bem bonitinho, tudo de acordo com o seu gosto, né? Depois ele passou esse creminho aí que eu acredito que ele tem algum agente pra poder liberar a tinta do desenho. Pra ele fazer o desenho por cima, né? A tatuagem. Aí ele passou bonitinho. E novamente ele posicionou o desenho já pra fixar na pele. A decalque, né? Que chama, eu acho. E depois ele passou esse papel toalha pra poder garantir que tinha ficado tudinho na pele. Pra aí sim poder começar a tatuar. E esse foi o resultado, gente. Chegando em casa, eu vou mostrar melhorzinho pra vocês com mais detalhes e também contar o significado. Já cheguei em casa. Quando eu iniciei o vlog pra vocês, eu tava com o rosto inchado porque eu tinha acabado de acordar, né? Eu dormi duas horinhas hoje, gente. Aí quando a gente chegou de lá do estúdio, dormi de novo. Acordei agora há pouco, por isso que eu tô vindo agora gravar pra vocês. Vou virar a câmera e vou ali no espelho mostrar ela melhor pra vocês verem. Ó, gente, esse aqui foi o desenho que eu escolhi, que é uma borboleta e uma rosa. Eu acho lindo. Nossa, quando eu fui escolher, na hora que eu vi esse daqui eu já me apaixonei. Isso eu acho que tem um ano e meio, mais ou menos, que eu tinha decidido que eu ia fazer essa tatuagem bem aqui. Fiquei em dúvida em várias de borboleta, mas essa foi a que eu achei mais linda. E aí, como vocês podem ver, fiz aqui no antebraço, né? O mesmo braço que eu tenho essa daqui de coraçãozinho. Até pensei em fazer no outro braço, mas eu não consigo, sabe? Pra mim tem que ser nesse daqui. É o único braço que eu imagino tatuado. Porque eu pensei em diferenciar, né, do braço que tem a outra. Mas olha que linda, gente. O traço do Rodrigo é perfeito. Bem fininho. Ele fez fininho, né, do jeito que eu queria. E eu tô apaixonada. Ficou linda. E por que que eu escolhi essa tatuagem, gente? Primeiro, porque eu acho ela linda. Eu achei o desenho incrível, muito bem feito. E segundo, porque pra quem já pesquisou, talvez é aí desse universo de bariátrica também. A borboleta representa muito a bariátrica. É o símbolo, né, das pessoas que fazem a bari. Porque é o símbolo da metamorfose, da transformação. E aí, quando eu decidi fazer a cirurgia, que eu decidi, decidi mesmo. Uns dois anos atrás. Foi dois? É, que eu comecei a correr atrás mesmo. Da penúltima vez, né, sem ser essa de agora. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma tatuagem. Porque vai ser uma coisa, assim, que vai mudar a minha vida. E aí, foi que eu me informei, né. Depois eu fui descobrindo sobre a questão de borboleta. Tanto que quando a pessoa vai operar, ela fala, ai, vou borboletar. E aí, gente, na hora que eu vi essa arte aqui, eu achei a coisa mais perfeita. Escolhi ela e hoje tá aqui no meu bracinho. Inclusive, tem gente, provavelmente, vai ficar com essa dúvida. Que foi uma dúvida que me mandaram lá no Instagram. Se ela não vai deformar quando eu fizer a cirurgia e perder peso. Eu acredito que não, gente. Porque eu fiz no antebraço. Se eu tivesse feito aqui no bíceps, eu acredito que sim. Que aí poderia dar ruim. Porque com a perca de peso, vem a flacidez, a sobra de pele. Eu já tenho o braço bem flácido por conta do emagrecimento que eu tive. E aí, eu acredito que se eu tivesse feito aqui no bíceps, aí teria problema. Mas como foi no antebraço, na parte de dentro, eu acho que não vai dar ruim, não. Outra coisa, gente, que eu acho que eu nem precisava vir aqui falar sobre isso. Mas foi um TTT lá no Instagram. Gente, com certeza vai vir aquelas pessoas. Ah, mas você não é crente, tá fazendo tatuagem. Gente, eu sou cristã há muito tempo. E eu já sou tatuada. Vocês já me conheceram assim. Cada pessoa tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de fazer as coisas. Então, sim, eu fiz tatuagem. Sou uma pessoa cristã. Como eu disse pra vocês no Instagram, inclusive eu vou fazer um vídeo pra falar só sobre isso pra vocês, tá? Pra não encher esse vlog aqui de coisa. Mas já faz algum tempo que eu não tô frequentando a igreja. E não, eu não fiz a tatuagem porque, ai, saiu da igreja, ai se rebelou e fez uma tatuagem. Não, eu fiz tatuagem porque eu acho bonita, acho maravilhosa. Tanto que quando eu fiz outra tatuagem, eu estava na igreja. Isso não tem nada a ver com rebeldia, nada do tipo. Eu fiz porque eu acho bonito, porque eu gosto mesmo, tá? Se eu tivesse frequentando ainda a igreja, eu teria feito da mesma forma. Mas, enfim, depois eu venho conversar aqui com vocês sobre isso, tá? Vamos dar continuidade aqui no nosso vlog. Inclusive, gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Eu fui inventar de cortar a minha franja. E ficou uma bosta. Ficou horrível, gente. Eu acho que eu cortei demais. Por que que eu cortei? Porque as pontinhas da minha franja estavam meio que... Sabe quando a ponta do cabelo fica com uns negocinhos brancos? Não sei por que que tava daquele jeito. Porque eu tinha feito corte bordado, se bem que já faz tempo. Mas, enfim, aí eu falei, ai, vou cortar só as pontinhas pra tirar esses pegadinhos da ponta, né? Porque saiu, saiu, ó. Não tá mais com aqueles negocinhos brancos. As pontinhas. Isso aí, gente, eu acho que eu cortei demais. Ó. Cortei igual minha cara, gente. Olha isso aqui. Ainda bem que cabelo cresce, né? No dia seguinte... Gente, tô voltando aqui no dia seguinte. Já explico pra vocês o que que aconteceu. Mas, como eu vou liberar esse vídeo pra vocês daqui a pouquinho, ainda hoje, acabou de liberar a nova versão da Fashion Gold. Eu vim aqui contar pra vocês também. Já contei lá no Instagram. Mas como eu já vou postar esse vídeo agora e acabou de liberar, vou contar aqui pra vocês também. Fashion Gold, que é essa daqui tradicional, gente, tem 500 gramas. E acabou de liberar a versão Baby com 250 gramas. O preço tá top. E pra você que ainda não usou, que gostaria de testar, é uma ótima oportunidade, né? Porque você vai receber ela no tamanho menor. Ela vai durar muito pra você. Você vai conseguir usar mais de uma vez. Vai fazer várias economias, né? Porque imagina você fazer progressiva 3, 4 vezes no salão o preço que você não gasta. E aí, também tem o shampoo tamanho Baby, 250. E a máscara também, o kit completo de manutenção, ó. A máscara por 200 gramas. E acabou de liberar, gente. O custo-benefício tá muito bom. E como eu disse pra você que ainda não usou e quiser testar, o momento é agora. É edição limitada, tá, gente? Só vai valer enquanto durarem os estoques. Então já aproveita, garante a sua, porque é igual o sucesso que foi do Dia das Mulheres. Foi assim, ó. Então já aproveita pra garantir, tá? A sua versão Baby da Fashion Gold. E aí, pra quem já usou e quiser repor o estoque, a de 500 gramas também foi liberada lá no site. Já voltou, porque tinha acabado, né, gente? Essa progressiva é um sucesso. Ela é muito maravilhosa. E aí, a grandona pra você que já conhece, tá liberada lá também no site. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o link completo, tá bom? Tanto das Babies, quanto também das de tamanho padrão, né? Que são as primeiras. Aproveita, gente. O preço tá muito bom. Eu já vou correr pra aproveitar a minha, porque essa daqui vai durar bastante. Mas o preço que elas estão hoje, eu já vou aproveitar que eu não sou besta. Bora, gente. Deixa eu me justificar aqui com vocês. Ontem eu ia fazer algumas coisas e ia gravar pra vocês também. Só que aí acabou acontecendo várias coisas. Hoje também aconteceram várias coisas. e eu não consegui fazer nada, gravar nada pra vocês. Porém, se eu não mostrar essa tatuagem pra vocês hoje, vocês vão me matar. Lá no Instagram, as meninas estão quase me matando. E o gente, peraí, que eu já vou liberar o vídeo. Então, eu vou liberar esse vídeo, mesmo sem as outras coisas que eu ia fazer. Mas aí eu mostro pra vocês no vlog de amanhã, tá bom? Tô muito feliz, gente, com a minha bichinha. Significado dela pra mim é muito importante. Eu achei que ela ficou muito bonita. E é claro, eu não posso... Eu já ia esquecendo, gente, de deixar pra vocês também o contato do Rodrigo, que foi quem fez minha tatuagem. Ele é amigo do Islas. E que traço, gente. Que traço. Vou deixar pra vocês aqui o contato dele e o contato lá da Gringos também, tá? O pessoal de lá arrasa demais. E pensa num lugar maravilhoso, gente. O cuidado que eles têm. Eles estão tendo muito cuidado. O ambiente é super gostosinho. Vocês vão gostar bastante, tá? Se você quiser conferir as tatuagens, se você gostar, né? Vou deixar aqui pra vocês o contato e o Instagram tanto do Rodrigo quanto lá da Gringos. Então é isso, gente. Espero vocês aqui no vlog de amanhã também, tá bom? Beijinho. Deus abençoe muito sua vida. Aproveita a promoção da Fashion Gold e a nova versão, viu? Pra depois você não se arrepender, porque o que eu recebi de mensagem amiga arrependida que não aproveitou a promoção do Dia das Mulheres. Então aproveita agora, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.